Caraca, mas o que é isso? Eu só tenho 10 anos, eu sou uma garotinha. Deus do céu, o que está acontecendo? Excelente, foi até mais fácil do que eu pensei. Já posso ir embora, a missão cumprida. Meu Deus do céu, é muita maldade fazer isso com todas essas pessoas. Será que elas ainda estão vivas? Claro, você tem que curar todo mundo. Tomara que eu consiga. Deu certo, ajuda a tua vida, ajuda a tua vida. A mutante do poder do amor. Você salvou minha vida. Obrigada. Eu vou, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei. Que grito foi esse? Estela, fala comigo, o que está acontecendo aí? A campainha. A campainha. Ele é o médico. É o médico. Desculpa, fica aqui. Estou me curado. Isso é um milagre. É o milagre do amor Da fé, da esperança Seu destino agora está seguro Agora nada Nada vai separar a gente Todo o mal que o Orion fez pra gente Se transformou em bênção Enquanto existe injustiça nos céus Também sempre vai vencer Carinha, obrigado por ter nos salvado Não agradeçam só a mim, não Agradeço também a Anjinha Foi ela que nos trouxe até aqui Vocês vieram como? Voando, com minhas asas Voando? Puxa, vocês dois são muito corajosos mesmo Se não fossem pelas duas Ninguém aqui estaria comemorando a vitória do amor Oriela Você... Você virou vampira? Eu estou sonhando Isso é um pesadelo Eu estou imaginando coisas ou isso é real? Calma, muita calma Respira Respira Primeiro Primeiro você vai olhar no olho mágico Você vai ver quem é Você pode fazer isso Vai até a porta Eu estou aqui com você Se for o médico Eu vou imediatamente pra casa Eu não vou conseguir Isso, calma Eu vou tentar Calma Eu vou tentar Eu vou tentar Tentar Você está me ouvindo? Cris Cris, fala comigo Eu estou aqui Estou aqui Estou falando com você Você não vai estar sozinha Vai, vai até a porta Devagar Tá Tá Vou tentar Eu vou Eu vou Eu vou Tô 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 Perto Perto Da porta Tô 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 Calma, Estela Muita calma Você vai conseguir abrir a porta Eu vou Eu vou Fala, Cris Fala, amigo Fala alguma coisa Fala Já tá na porta, ótima. Agora, veja no olho mágico. Querida amiga, o que que houve? Meu Deus, o que que tá acontecendo com você? Ai, meu Deus. Então, Estela? Estela? Estela, quem estava na porta? Quem é que está aí? Milena, minha amiga. Milena tá aqui. Que bom. Que bom que a Milena está aí. Tá vendo, Estela? Não deixa a sua imaginação te fazer sofrer tanto. A Milena vai poder ficar aí um pouquinho com você? Você quer que eu fale com ela? Tá bom. Então fica conversando com a Milena que já já está em casa. Um beijo. Vovô, minha. Toma, querida. Toma um pouquinho. E bom que você chegou, Milena. Eu tô com medo. Eu tô com muito medo. Calma, calma. Pois agora o medo vai acabar porque eu estou aqui. E comigo aqui nada, mais nada de mal vai acontecer. Entendeu? Entendeu, minha querida? Eu preciso explicar de novo, hein? Obrigada. Obrigada, Milena. Eu acho que o que eu precisava era de uma pessoa amiga ao meu lado. Sabe, foi meu anjo da guarda que eu te trouxe até aqui. Eu ia fazer uma besteira. Pois não, hein? Posso ajudá-los? Boa noite. Boa noite. Boa noite. É, eu e o meu namorado, meu noivo, eu e o meu noivo, a gente tá aqui porque a gente tá procurando aliança para o nosso casamento. Meus parabéns. Vocês formam mesmo um lindo casal. Ah, obrigado. Vieram ao lugar certo. Nós temos várias alianças de vários modelos masculinos e femininos. Eu me chamo Valéria. E vocês? Nossos nomes? É. Valkyria e Nicolau. Isso, hein? Valkyria e Nicolau. Nicolau, prazer. Muito prazer. Valkyria. Por aqui, por favor. Tenho certeza de que vamos encontrar um par de alianças perfeito para o casal. Esse é o nosso mostroado. Nossa, são lindas. É. É, então, eu adorei esse aqui, ó, com o solitário de diamante. É, meu amor, mas não esquece que o meu orçamento é limitado, tá? Ah, amorzinho. Mas e o nosso casamento? É, o nosso casamento, né? Lindinho demais, né? Hum, 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 hum. É, ó, cocô. Concentração, né? É, concentração. Que que a gente não veio aqui pra isso, né, meu amorzinho? Vocês podem ficar à vontade? Eu vou só atender aquele cliente e já volto. Ah, de beleza. Pois não, como posso ajudá-la? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu acabei de chegar de Havana e a minha esposa faz aniversário hoje. Aí eu queria fazer uma surpresinha pra ela, sabe? Sabe como é que é a mulher, né? Eu gosto de uns agrados, assim, de vez em quando. É verdade. Pois é. Eu tava pensando em comprar uma joia, algo que agradasse uma mulher, entende? Por acaso, você teria alguma sugestão? Olha, dinheiro não é problema. Claro, mas temos joias lindíssimas. Esses colates, por exemplo, são um ótimo presente. É verdade, mas... Mas eu queria algo maior, sabe? Com o dia grande. Eu já me decidi. Eu quero esse solitário. Tá, meu amor. Mas isso é muito mais caro do que eu posso pagar, tá bom? Ah, não. Você não vai me dar uma porcaria assim a qualquer ajuste do novo casamento, vai? O senhor me dá licença, um instante, por favor. O nosso assento é limitado. Fica à vontade. Coisa desagradável, esse casal. Bem, 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 tá? Claro que é muito. Por favor, se acalmem. Eu tenho certeza de que podemos chegar ao meio termo. Nós temos joias de todos os preços. Ah, mas eu já me decidi. Gente, eu quero esse solitário. E eu já falei que o meu orçamento é limitado. E o seu amor por mim? Também é limitado? Claro que não, amor. Não, não. Então, eu quero uma joia do tamanho do seu amor por mim. Eu já falei que eu não posso pagar, meu amor. Ninguém vai me apagar, né, não? É isso aí, super promoção. Tudo na loja agora de graça. Mas o que é isso? É um assalto, funcionária. É isso aí, todo mundo com a mão pra China. Aqui, ó, se tentar qualquer gracinha, morra! Ai, meu Deus! Eu só tenho 10 anos, mas eu gosto de me maquiar. Tá malam, agora você esmou que tem 10 anos. Eu avisei que a sua mãe não tava bem, por isso que ela foi internada. Acontece que ela não tava assim antes de ser internada, pai. Olha, Silvia, para de suspeitar de mim e do doutor Ezequiel. Eu já te avisei. Eu quero a minha mãe boa outra vez. Sabe o que eu acho, pai? Eu acho que ela tá assim por causa desses remédios que você tá dando pra ela. A sua mãe não está sendo maltratada, mas que coisa! E olha aí, a família é toda reunida, minha mãe de volta pra casa. Senta aí, gata. Senta aí. Obrigada, Nestor. Boa noite. Boa noite. Como vai? Ah, Isabel, fico muito feliz de ver que a senhora voltou pra casa. Quem é você? Médica ou enfermeira, porque eu não gosto nenhuma das duas. Que isso, mãe? Vem cá, o que tá acontecendo aqui? Coisa tá feia, Nestor. Sua mãe tá... Deturbada. Eu não aguento mais ver minha mãe assim. O que tá acontecendo, pai? Nós já conversamos sobre isso, a sua mãe está doente. É, ô, pai. Ela tá maluca, isso sim, ali. Olha o que ela tá fazendo. Não fala isso, Nestor, e você também não fala assim, pai. Olha aqui, Silvia. Se você continuar desse jeito, eu seria obrigado a chamar o doutor Ezequiel pra tratar de você também. Eu não quero, pai. Não precisa. Então, vamos parar com esse ataque agora. Brigou? Brigou, brigou. Ô, pai. Então, o que você tá dando pra ela tomar? Hein? Olha o jeito que ela tá. Não comece a me provocar, que eu tô até aqui de problemas. Se a Silvia não percebeu o que você tá fazendo com a minha mãe, eu tô vendo. Tá bom? Na verdade, eu acho que ela até percebeu, né? Porque ela saiu daqui assim. Você, você é meu irmão? Você parece muito com o meu irmão. Tô com tantas saudades do meu irmãozinho. Mas eu acho que ele brigou comigo porque... Eu quebrei o trenzinho dele. Nestor, parece que ela tá meio perturbada mesmo, Caetano. Primeira vez na minha vida que eu vejo alguém lelézinho assim da cuca. Tá, tá. Ô, mãe, mãe. Nenéca. Nenéca. Tá meio pior com a nossa mãe. Oi, Nenéca. Oi. Você conhece a Nenéca? Não, não conheço. Tudo bem. Oi, filho. Tudo bem? Tudo bem. Dentro do possível. Bem dentro do possível? O jeito não tá nada bem, né? O que tá acontecendo? Alguma coisa com a Tia Estela? É, ela teve mais um surto. Ah, de novo. É, de novo. Ela teve uma crise de paranoia. Ela ligou lá pra escola e disse que alguém queria matá-la. Que foi horrível. Horrível. Coitada da Tia Estela. Esses surtos estão acontecendo com mais frequência ultimamente. Antes demorava mais o período entre um surto e o outro. Agora? É. É isso mesmo. Sabe, esse novo médico que tá tratando dela, esse doutor Ezequiel Gotardo, eu acho que esse tratamento não tá mesmo fazendo bem a ela. É, ela contou. Ela contou que não tava gostando do tratamento. Ela até tava dando uma chance pro médico. Sentir que ela não tá feliz com ele. Pois é, mas ela nunca aprova o médico, não é? Ela não aprova nenhum tratamento e... Ela não insiste, né? Ela não continua. Ela larga toda a terapia no meio. Assim, não tem jeito de ficar bem, né? É. Você não... Não sei, mas... Mas agora ela tá mais calma, sabe? Ela... Ela deu uma saídinha com a menina. Ela foi dar um passeio, um calçadão. A gente tá boa. Vai fazer bem pra ela. Kim, não é apenas a sua tia que tá me deixando preocupada. Eu também tô muito preocupada com você. Comigo? Comigo por quê? Tô ótimo. Tudo bem. Tranquilo. Tô. A sua tia me contou de um telefonema estranho. Você tava falando com alguém, dizendo que certas coisas você não ia fazer por dinheiro nenhum. Alguma coisa assim. E ela contou pra você, né? Contou. Mas não fica magoado com a sua tia, não. Ela só contou porque ela tava muito preocupada com você. Ela achou que talvez você tivesse envolvido em alguma coisa errada. O que que foi, meu filho? O que que tá acontecendo? Eu também. Nada demais. Eu expliquei pra tia. Eu falei pra ela que um cara tava querendo me vender um skate. Ele me pediu o maior grano. Eu falei, não, eu recusei o valor. Eu não quis. Foi só isso. Não mente pra mim, Joaquim. Você está mentindo. Eu sei disso. A sua tia não quis falar nada, mas ela também não engoliu essa história. A gente me deixa, mas que coisa. Ou será que a gente não pode ter o mínimo de privacidade pra fazer um telefonema em paz? E qual é o problema? Deu? Eu vou falar que tem coisas que eu não faço com dinheiro nenhum desse mundo. Tô errado? Não, não, não. Não tá errado. Certas coisas a gente não faz por nada. Roubar, matar, se prostituir. Como se é a mulher do próximo? Ou o homem da próxima? Não, muda de assunto. Vamos ver. Troca o disco. O que me assusta é que alguém pode estar fazendo algum tipo de proposta absurda, assim, pra você dar uma resposta dessa, não é? Eu quero saber o que foi. Mãe, não esquenta com isso. Tá? Eu não vou fazer nada que vá te envergonhar, por favor. Tá certo. Faça isso. Mãe, mãe, eu não sou mais nenhuma criança. Eu não quero que você se meta em nenhuma aventura. Não faça nada que depois você se arrependa. Escuta a sua mãe, filho. Fica tranquila. Confia em mim. Eu vou fazer nenhuma bobagem. Nem vou me envolver em nenhuma parada. Pra te envergonhar, não. Tá? A última coisa que eu quero nesse mundo, mãe. A última coisa que eu quero na minha vida é me envolver em qualquer tipo de coisa que decepciona você e a minha tia Estela. Esse dia valeu por mil anos. Que loucura, né? Essa batalha parecia que não ia mais ter fim. É, e por pouca hora eu não venci realmente. É verdade. Se não fosse pela uma mutante da cura, não ia estar ninguém aqui vivo nessa hora. Eu fiquei impressionada com o poder dessa mutante, viu? Pois é, eu nunca vi nada igual. E olha que eu já enfrentei anúncios perigosíssimos. Ele foi capaz de derrotar todos nós e os agentes da DPCOM. Nem a Zacarida fez efeito nele. E justamente por causa disso, o Ferraz ficou muito furioso. A Hiromi e a Nath tiveram que ir pra lá das explicações. Elas foram convocadas pelo delegado. Não, e não é só a Zacarida que não consegue atingir o óleo, gente. Ele resistiu aos meus raios mais intensos. Ele sozinho provocou um massacre. Foi uma tragédia sem precedentes. Ah, é. A praia parecia um campo de execução. Era corpo caído pra tudo quanto é lado. A forma como ele ataca é terrível. Ele suga a energia das pessoas. É muito violento. É. E ele diz que não, mas com certeza ele tem um ponto fraco. Todos nós temos. Bom, a gente só não sabe qual é, né? Parece que nada consegue vencer o óleo. É. Ele não vai gostar nada nada de quando descobrir que a missão de matar o viajante do tempo, a mim e a Ju, não falhou, né? Não, pelo amor de Deus, isso não pode acontecer. Bom, gente, eu acho que é inevitável. Ele vai ficar sabendo uma hora ou outra e vai voltar pra fazer um novo ataque. Peraí. Eu acabei de captar a energia do óleo. Nossa, que energia horrível, cheia de ódio. Tá, mas o que importa é que por enquanto ele não sabe nada. Mas eu tô sentindo que não vai demorar muito pra ele chegar perto da gente. Ah, não. Quando isso acontecer, eu quero estar bem longe daqui. É, mas de qualquer forma, perpétua, é bom todo mundo ficar preparado. Ele não vai desistir enquanto não nos matar. Socorro, socorro, assalto! Cuidado, Tully! Oh, meu Deus, ele é um mutante! Me deixou com o cara errado, vacilão. Cuidado aí, vampirão! Voltante, maldito! Hoje eu te pego. Não adianta o seu mimetismo. Dos meus óculos especiais, eu posso te ver. Calma, Ferraz! Assim você vai acabar produzindo fogo amigo, cara! Toma cuidado, você não acertar um de nós! Cala, calma, Tully! Eu sou bom de milho, eu sei o que eu tô fazendo! Sabe mesmo, Ferraz, se você soubesse o que tá fazendo, você usaria balas com o Zacarita, não balas de verdade! Vou pegar esse mutante hoje, que vai ser agora. Cuidado, Ferraz! Minético atrás de você, cara! Você é um humano maldito! Você me acertou! O médico tá ferido. O peito dele tá sangrando. Rigatoni, chega a emergência, rápido! Não tão rápido, Rigatoni. Não tão rápido. O que é isso? Tá tudo bem? Ferraz, o que que houve? Menos um mutante pra encher o saco. O negócio tá feio lá na praia do recreio, Ferraz. Esse tá o mutante Órion, tem poderes inimagináveis. Eu não sei como a gente vai combater um mutante com tantos recursos. Nós somos atacadas. Você sabe, o Órion, ele tem a capacidade de sugar a energia das pessoas. Foi horrível, Ferraz. E ele sugou a energia de vocês. E vocês me aparecem aqui, assim. Com essas caras lambidas. A gente foi salvar pela Clara, a mutante da cura. Ela chegou na praia, salvou várias pessoas. Se não fosse a Clara, a gente não estaria aqui agora. E cadê a mutante da cura? Por que que ela não tá aqui com vocês? Como assim, Ferraz? Eu não tô entendendo. Mas que tipo de policial é você, gente, Nath Palmieri? Eu não acredito que você tava com a mutante Clara, a mutante da cura nas mãos, e não aprendeu? Aprender? Ela tinha que tá presa aqui. Ela seria um trunfo pra nós nesse momento. Aprender, Clarinha? Ela salvou a minha vida, Ferraz. Salvou a minha vida, a vida da Hirama, de várias pessoas. Como é que eu aprendi? Eu tenho uma criança que acabou de salvar a minha vida. Se você fosse uma agente profissional, você teria feito isso. Você não nasceu pra policiar, Nath. Você devia ser dona de casa. Lavar. Passar. Fazer faxina. Não tem ninguém por perto. Ótimo. Marli, eu acho que a gente já pode ir. Não tô nem acreditando. Finalmente vou descobrir o segredo desse cara. Então, tá preparada pra um passeio diferente? Tô. Eu vou tentar criar um portal de acesso pro meu reino. Nossa. Eu tô fascinada com os poderes dessa pedra. A herança do meu pai é da Masturo, rei de Agartha. Então, vamos? Vamos. Caraca, irmão. O que foi isso? Quem é esse cara? Pra onde é que eles foram? Sua pele é tão macia. Por mim, você pode ficar acariciando ela e fazendo cafuné pro resto da vida, então. Não seja por isso. Vou ficar o resto da minha vida aqui te acariciando. Tá decidido. Não se fala mais nisso. É coisa boa. Assim, eu nem lembro dos meus problemas. Falando nisso, amanhã eu quero continuar procurando meu irmão. Sabe o que eu pensei, amor? Eu pensei em dar uma chegada até o consulado da Espanha. Porque com certeza eles devem ter uma lista dos brasileiros que foram morar lá. É verdade, Amadeus. Eles devem ter algum tipo de arquivo, algum tipo de controle mesmo, né? É. Eu vou lá amanhã, sim. Amadeus, eu fiquei com uma dúvida em relação a essa história sobre a sua mãe. O que é? Se ela foi embora tão cedo, por que você se refere a ela de um jeito como se vocês tivessem convivido juntos por muito tempo? Sany. Eu tava, eu tava pensando exatamente sobre isso. Eu não sei, amor. Eu acho que eu acabei idealizando uma convivência com ela. Meu pai me mostrou tantas fotos, tantas fotografias, que acho que eu imaginei, sabe? E passei a acreditar nisso. Doido. Ela era linda. Eu te mostrei os álbuns, não te mostrei? Eu ouvi algumas, algumas fotos. É. É do seu irmão, hein? Como deve ser? Tenho a menor ideia. Bernardo. Não sei, a gente foi... Foi separado tão cedo, né? Ah, é, seu pai falou. Vocês ainda eram bebezinhos, não foi isso? Uhum. Quem diria, eu tenho um irmão gêmeo. Fica fome. Então, o que significa isso? O que significa o quê? Eu não tô entendendo. Quando eu cheguei, o senhor estava acariciando a paciente. Imagina. Mas que absurdo. Como é que você pensa uma coisa dessa? Eu tava examinando a pele da paciente. Mas qual a necessidade de examinar a pele no caso desses? Ainda por cima quando a paciente tá dormindo? Olha aqui. Eu não preciso que você critique os meus procedimentos médicos. Eu sei muito bem fazer o meu trabalho. É que a paciente requer cuidados especiais. Eu só estava examinando a temperatura dela. Primeiro o senhor me diz que estava examinando a pele. E depois que estava tirando a temperatura. O senhor está se contradizendo, doutor Ezequiel. O que é isso? Eu o quê? Como é que eu tô me contradizendo? Você não entende que eu posso estar ao mesmo tempo sentindo a pele dela e tentando ver se ela tá com febre ou não? Ora, Carla. Pra examinar a pele, o senhor precisa usar luz e lupa. Eu enxergo muito bem. Pra sentir a temperatura, o senhor precisa usar termômetro. Eu só estava fazendo uma primeira avaliação pra saber a necessidade de um exame mais profundo. Eu vi muito bem o que o senhor estava fazendo quando eu cheguei aqui. O senhor estava aproveitando que a paciente estava dormindo. Olha o modo que a senhora fala comigo. Eu posso te denunciar no Conselho Regional de Medicina. E eu posso te despedir a hora que eu quiser, doutora Carla. Você não pode fazer isso porque você não quer um escândalo. Ah, é? O que é isso agora? É uma chantagem? Eu não tô fazendo nada demais. Tava assim. Tava acariciando, alisando, bulinando. Bulinando não. Eu não toquei em nenhuma parte íntima da paciente. Beto. Beto. O que aconteceu com o Beto? O que aconteceu com o Beto? Calma, calma. Fica tranquilo. O agente Montenegro já saiu da semi-UTI e já foi pro quarto. Ele tá repousando e vai ficar bom logo, logo. Ai, graças a Deus, doutora. E você? Você, Aline? Você tá se sentindo bem? Mais ou menos, doutora. Eu tive um pesadelo horrível. Eu sonhei que uma... Uma vampira tinha vindo me atacar. Depois eu sonhei que o Beto tava correndo perigo. Pode ficar calma. Você não tem motivo pra se preocupar, Aline. Só foi um sonho ruim, mas já passou. Você tá muito impressionada. Mas você vai melhorar. Que adota. Eu tô imaginando coisas, Gabriela. Você virou vampira? Não. Você deve estar imaginando coisas, com certeza. Eu jamais poderia ser vampira trabalhando numa clínica. Uma clínica? O que... O que eu tô fazendo aqui? O que fizeram comigo? Calma. Você tá aqui porque você tá se recuperando de um ataque de mutantes vampiros. Mutantes vampiros? Achei que fuziu. Eu tô me lembrando. Ele invadiu o Depicompo, a gangue dele, e eu fui baleado. Beto, você chegou aqui muito ferido entre a vida e a morte. Você sofreu uma parada cardíaca. Mas agora você tá fora de perigo. Você vai ficar bem. E a Aline? Ela tá internada aqui ainda? Tá. Mas ela também já tá se recuperando. Pode ficar sossegada. Graças a Deus. Você, Gabriela. Eu o quê? Você, eu tive uma impressão tão real de que você tinha virado vampira. Lembrei que a Nath disse que você tinha se transformado e tentou atacar ela. A Nath inventou isso. Ela se confundiu. Sei lá. Eu confio na Nath. Beto, 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 Beto. Você está se esforçando muito. Você precisa se recuperar. Fique tranquilo. Descanse. E não se preocupe. Eu não estou contaminada com higiene de morcego. Eu não vou te atacar. Mas a vontade é grande. Isso mesmo, Beto. Descansa. Você poderia perfeitamente saciar minha sede. O seu pescoço me parece irresistível. Ah, só de pensar eu fico com a boca cheia d'água. Calma, Gabriela. Isso pode te comprometer. Você tem que se controlar. O problema é resistir à tentação. Bebel, Bebel. Fala com a neneca. Deixa a neneca um pouquinho. Agora é hora de papar. Precisa papar, se alimentar. Abre a boquinha. Aviãozinho, aviãozinho. Eu não estou com fome. Eu não estou com fome. Eu não quero ficar aqui nessa clínica. Eu quero sair desse hospital. Do hospital, mãe. Você está em casa. Eu tenho medo dos lagartos. Menina, você precisa se alimentar. Não, não. Precisa dormir. Eu não quero dormir nunca mais. Nunca mais eu quero dormir. Eu tenho medo. Eu tenho medo dos lagartos. Ela está doidinha de pedra mesmo, não estou? Mãe, para com isso. Já está assustando a gente. Por favor, para. Mamãe está chegando. Olha lá. Papai, esse garfo é da mamãe. Que mania que você tem que pegar as coisas da mamãe. Eu vou comer tudinho. Vai deixar a mamãe bem feliz. Isso. Vai comer tudinho, bonitinha. Vai deixar a mamãe feliz. Vai tomar o remedinho agora. Remedinho bonitinho. Olha aqui. Não gosto de remédio. Não quero tomar remédio. Olha aqui. Menina, tem que tomar. Remedinho, olha. É balinha. Balinha verdinha. Bonitinha. Bem docinha. Depois eu levo você para passear. Tá bom? Ô, pai. São esses remédios, pai. Eu já falei um milhão de vezes. Vamos dar esse tratamento. Mudar esse médico. Ah, mas que bobagem, menina. O doutor Ezequiel é o médico excedente. Sua mãe vai se acalmar depois da medicação. Nossa, coitada da sua mãe, Néstor. Socorro! Socorro, por favor. Não machuque. Não machuque minha mãe, pelo amor de Deus. Eu queria matar. Ô, mãe. Tudo bem? Tá tudo bem? Calma. Eles estão querendo me abuser. Calma, tá tudo bem? Eu tenho medo. Eu tenho medo de desculpa dor. Eu sou uma criancinha. Ô, mãe, você está em casa. Tá tudo bem, mãe. Eu vou ter que fazer uma... Eu estou chamando. Eles estão com medo. Eu estou chamando. Está chamando. Calma, calma. Está chamando isso. Calma, calma. Vem cá. Calma, segura. Põe a cadeira. Põe a cadeira. Põe a cadeira. Senta. Senta. Calma. Calma. Calma, vamos lá. Eles estão ouvindo? Não, eles estão ouvindo. Seria, amor. É você. Cuida de mim. Eu te amo tanto. E se você soubesse? Mãe, calma. Deus do céu, eu não aguento mais a minha mãe assim. Vocês não fazem nada. Alguém me ajuda. Faz alguma coisa. Nós estamos fazendo o possível. É complicado. Eu não estou vendo outra saída. Eu vou ter que internar a sua mãe num hospício. Como é que é, pai? O que foi que você falou? Eu acho que você que ficou maluco. Isso nunca, pai. A gente vai mudar esse tratamento, mudar esse médico. Não, olha aqui, Silva. Escuta. Meu pai está certo. Se ela continuar assim maluca, a gente vai ter que interditar ela judicialmente. O que a gente vai fazer? O que você está falando, Nestor? Você está pensando em dinheiro uma hora dessa? Eu não estou pensando em dinheiro, Silvio. Eu só estou pensando na parte prática. Alguém tem que pensar na parte prática. Não você, que é o filho dela. Você devia estar preocupado em salvar a sua mãe. Olha aqui, garota que é na real. Olha o jeito que ela está. Ela está maluca. Você acha que louco tem salvação? Não tem salvação, não. Deus do céu, não pode isso. A minha mãe ficou louca de uma hora para a outra. Senhor, minha filha, calma, calma. É preciso que vocês encarem a realidade. Nós temos que aprender a lidar com a doença da sua mãe. Nós temos que aprender a lidar com a doença da sua mãe. Bernardo Cordeiro. Deixa eu ver se aqui não. 15 anos. Bernardo Cordeiro Santos. Será? Aqui. 24 anos, surfista, nacionalidade japonesa. Definitivamente não. Está difícil. Calma, meu amor. Calma. É assim mesmo. Tem que ter paciência. Eu sei, né, amor? Mas é que é complicado. Sabe, eu vejo um Bernardo Cordeiro aqui. Eu fico todo ansioso. Aí quando eu clico, eu vejo que não é meu irmão. Não sei. Eu imagino essa ansiedade. Mas o jeito agora é ter fé e não desanimar. É. Olha só a quantidade de gente que você tem pra olhar ainda. Ah, tô vendo. Só nesse site aqui tem 2.508 Bernardo Cordeiros. Meu Deus. Fora todos os outros sites que a gente ainda tem pra ver, né? Isso é só o começo. É. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar outro laptop pra pesquisar também pra agilizar, tá? Isso. Uma boa ideia. Agora você não pode desanimar, meu amor. Você quer ou não quer achar tua mãe teu irmão? É o que eu mais quero na vida. Você tem razão. Eu não vou desanimar, não. Eu vou checar cada Bernardo Cordeiro até encontrar meu irmão. E se não tiver aí, não tem problema nenhum. Tem vários outros sites pra gente buscar. É, ainda bem que existe internet, né? É, né? Nesse mundo globalizado, a internet é uma ótima ferramenta pra achar pessoas. Hum? E como? Tem cada caso de famílias que se reencontram depois de tanto tempo, amigos, até pessoas desaparecidas. É, tá vendo? É possível. Eu também acho que a gente vai encontrar sua mãe e seu irmão. Você vai ver. Deus te ouça. Portanto, mocinho. Mãos à obra. Olha, ainda tem dois mil Bernardo pra você checar só nesse site. Vamos lá. Puxa, eu vim, hein? Que horrível. Meu Deus. Tá, pode deixar que eu vou falar pra ele, sim. Tá bom. Boa noite, amiga. Outro pra você. Bom, pelo que eu ouvi da conversa, coisa boa não é, né? Não é mesmo. Acho que apareceu um mutante do futuro chamado Órion. E ele veio especialmente pra matar o Valente. E ele já encontrou com o Valente e toda a Liga do Bem tava lá também. A Leonor tava lá, o Felipe, o Lúcio, o Juno, a Perpétua também, a Hiromi e a Nath do Depecon. E diz que foi uma guerra horrível. Nossa. Ele atacou até pessoas inocentes que estavam no local. É mesmo, meu amor? Mas como é que eles estão? Hum. A Perpétua falou que todo mundo foi atingido. Diz que ele é muito poderoso, muito forte. Diz que ele é meio homem, meio máquina. Meu Deus. Mas e agora, Cleo? E agora, a Anjinha trouxe a Clarinha voando e a Clarinha pôde curar todo mundo. Inclusive as outras vítimas também já tá todo mundo bem. Graças a Deus. A Anjinha e a Clarinha? É. É mole. São muito corajosas essas duas meninas, né? É, elas viram a notícia do encontro do Órion e do Valente pela televisão e foram lá ajudar. Graças a Deus todo mundo se salvou, né? É. Meu Deus. Que mundo é esse, né? É isso que eu fico pensando. A gente querendo ter um filho e esse mundo tão violento. Com tanta pessoa má. Tanta gente capaz de fazer cada coisa. A gente tem que prestar muita atenção na educação do nosso filho, meu amor. Pra ele poder seguir o caminho certo, o caminho do bem, o caminho da paz. Que loucura. Nossa. Boa noite, família. Boa noite. Ah, que sorriso é esse? Viu o passarinho azul. É. Fiz sim. Ele veio voando e pousou na minha mesa. E tia, que maneiro te ver assim toda sorridente. Faz bem, bem pra pele, pra alma, pro coração. E podemos saber o motivo dessa alegria? Claro que podem. Eu e a Milena fomos dar um passeio no calçadão. E depois resolvemos tomar um choppinho lá no Baixo Leblon. Quer dizer, a Milena tomou um chopp. Eu tomei só um mate gelado. Tô tomando remédio, não posso tomar chopp. Nossa. Foi maravilhoso. Ah, tá. Mas foi só isso mesmo? É. Tem mais uma coisinha. Eu... Eu conheci uma jovem dentista. É uma moça ótima. Sabe? Márcia é o nome dela. Márcia. Que inteligente. Que sensível. Ficamos falando o tempo todo de literatura, de cinema, de teatro. Por incrível que pareça, nós gostamos dos mesmos artistas. Cris, ela ama os filmes do William Vendors. Como eu. É genial. É. É genial. É genial. Bom, agora eu quero é tomar um banho e me atirar na cama. Boa noite. Boa noite. Ai, não tô gostando nada disso. Desencana. Nunca vi a tia assim tão feliz. É que... Mas aí é que mora o perigo, sabe? A Estela é muito precipitada. Ela se atira, assim, de corpo e alma, rapidinho. É isso que me deixa muito preocupada. Ela tá alternando fases eufóricas, onde ela tá muito bem, feliz, com fases completamente deprimida. Eu sei. A gente já viu esse filme. Tomara que ela não embarque numa canoa furada de novo. É. Tomara que isso não aconteça, porque senão ela não vai suportar outra decepção. Alô? Aquiles? Tava precisando tanto falar com alguém, Aquiles. Sabe, só você entende o que eu tô passando. É muito triste, sabe? Tá cada vez pior. A minha mãe... Hoje ela teve um surto por causa de um... Por causa de um disco voador. Aí quebrou tudo em casa. Foi horrível, sabe? Com seu pai era assim também, Aquiles? Eu tô desesperada. Eu não sei mais o que fazer. Olha, Silvia. Uma coisa que eu aprendi com meu pai... É que você não pode se envolver na agonia que ela tá vivendo, sabe? A loucura... Ela é uma doença como outra qualquer. Tem vários tipos de tratamento. Que bom, Aquiles. É tão bom poder contar com você nesse momento. Olha, a gente podia se encontrar amanhã de manhã na praia. Pode ser? Eu quero muito te ajudar, Silvia. A sua mãe vai sair dessa, você vai ver. Sabe que... Que só de ouvir sua voz eu já... Me sinto mais calma, sabia? Então a gente se vê amanhã na praia. Obrigada, tá? Nada. Eu que fico muito feliz em poder te ajudar. Até amanhã. Beijo. Ai, que gripe. Aqui, Elis. Eu preciso arrumar rapidinho a cozinha. Eu vou ser a pessoa mais rápida que eu conheço aqui. Você ajuda. Claro. Crianças, eu vou subir pra corrigir umas provas. Vocês se comportem, tá? Tá. Deixa eu sair. Parabéns, Clarinha. O que você fez hoje na praia foi maravilhoso. Quando eu soube que você salvou todo mundo, eu fiquei apaixonada. Quer dizer, não foi isso não. Eu fiquei impressionada. Ah, obrigada, Miltinho. Eu só fiz a minha parte. Seu dono é maravilhoso, Clarinha. Acho que você é a mutante mais especial que eu já conheci. E é isso, Miltinho. Eu só sou uma menina. E tem gente que não me acha tão especial assim. Para, Vavá! Já falei que eu não quero ser sua namorada. Que coisa! Por que, Anjinha? Eu sou o namorado certo pra você. Eu sou legal, eu sou bacana, eu sou gente boa e também sou muito amigo. Esse é o problema. Eu vou ser amigo até demais. Mas, pensa bem, Anjinha. Pelo menos você vai ter uma garantia comigo. Que eu não vou te trair, né? Porque você sabe que amigo não trai o outro, não faz o outro sofrer. Vavá! Eu não me importo de sofrer se for por amor. O amor faz a vida ficar colorida. Faz tudo valer a pena. Entendeu? Anjinha, por acaso você tá gostando de outra pessoa? Anjinha, quem é esse cara? Fala pra mim. Por acaso ele tem poder da sedução de um lobo? Vavá, se toca. Eu já falei que com você não rola. Jodinho, tô com um pouco de gaita pra gente. Sua música é tão linda. Caramba, Miltinho, você lê o meu pensamento. Essa era a música que eu tava querendo ouvir. O Miltinho fica tão lindo tocando. E eu fui toda apaixonada. Clarinha, agora eu fiquei bolada com uma coisa. Será que Anjinha tá gostando do Miltinho? Agatha, eu já sei por que você tá assim. Não é preciso uma inteligência emocional pra saber que você tá assim por causa do Luciano. Que isso, gente, nada a ver, né? Eu te conheço melhor do que ninguém, Agatha. E eu sei que você ficou assim triste porque eu vi a sua cara quando o Luciano Paquerua Isis. Deu um mole pra ela. Você quer saber, Eugênio? É, é sim, eu fiquei chateada porque eu não esperava que ele fosse gostar logo dela. Bom, então chega a hora que eu venho e te pergunto. É óbvio, mas eu preciso te perguntar isso. O que que ele tem que eu não tenho, hein? O quê? Eugênio, eu não vou ficar comparando vocês dois, né? Não sei, eu acho que o Luciano mexeu comigo por causa do momento que eu tô, sabe? Ele é mais velho, mais experiente. Ah, não, peraí, isso aí é injusto porque mais velho eu também vou ficar um dia. E eu te garanto que eu vou ser um cara maduro, centrado, inteligente, capaz. Quem sabe bonitão também, né? Não me deixe a paz, sei lá. Ah, porque você ainda não é mais velho. Você vai ficar mais velho. E nesse momento eu preciso de um namorado assim, mais maduro. Eu vou tentar esse site aqui, olha só. Nesse aí você tem que se cadastrar antes. Eu sei, eu vou tentar, tomara que eu consiga alguma coisa. Esse site aí é de brasileiros que moram na Espanha, sabia? Uhum. Agora eu tenho que fazer aqui o login. Pronto. Agora eu preciso botar uma senha. Pronto. Bom, e agora? Já cadastrou? Já. Bom, agora é só digitar o nome da sua mãe e do seu irmão. Aqui em cima, né? Tem razão. Amadeus. Oi, pai. Eu já vou pro meu quarto, viu, meu filho? O José tá terminando de jantar. Ele que vai tomar conta da portaria. Será que você poderia esperá-lo? Claro, claro, claro. Vai dormir. E aí? Como é que tá? Encontrou alguma coisa? Não, até agora nada, pai. Tá muito difícil encontrar o paradeiro dos dois e um. O Amadeus acabou de se cadastrar num site que só tem brasileiros que moram na Espanha, Cetói. Ah, é mesmo? Pois é, deixei um recado. Tô bem esperançoso. Vamos ver. O Amadeus só sabe a verdade da história sobre a mãe e o irmão. Eu não tenho coragem de contar toda a verdade pra ele. Se eu fizer isso, talvez meu filho nunca mais me perdoe. Aí, Draco, te derrubo um ombro. Meu Deus, você também é um mutante? Elementar, minha querida. E somos todos da mesma quadrilha. E agora a chapa vai esquentar. Fica paradinha aí, Chuchu. E vamos fazer limpeza, rapaziada. Eu não acho certo o que vocês estão fazendo. Ah, não. Olha aqui, garota. Se você ainda quiser um esconderijo, é melhor você fazer a sua parte sem reclamar. É. Olha aqui, olha aqui. Chega nessa conversa, piada. E vamos fazer a limpa nessa porcaria. Acho que eu vou levar uns colarzinhos pra agora e o maior solitário que tiver nessa loja. E atrás da loja. Esse sim vai ser um assalto brilhante.